Rapaziada, deixa um like Se inscreve no canal, esse micro-momento Ajuda a gente assim Muito, pô, por favor Dá aquela moral TVXQ ou No Japão Cara, foi muito bom Acompanhar o TVXQ nesse final de zin de ano Tanto as homenagens a eles Ao Mama, infelizmente a gente não tem Nenhum lugar, porque nem a reação Eu coloquei aqui na tela, né, só De meu posto Então não tá nem no após, mas foi muito bom Algumas das minhas performances favoritas Foram em homenagens a eles E foi muito bom Ver eles agora no SBS Gayo Dejun Que foi agora, né Essa semana Que teve performance do Expa Performando TVXQ Foi muito legal, né Vou ter que pegar aqui na cola, rapaziada Vocês vão ter que me perdoar Mas A música que tinha saído Pro-release, né É Down É muito boa, mano Cara, eu gostei tanto Que eu fico com uma impressãozinha Que eu não vou gostar Mais de Rebel Do que de Down, tá ligado? Mas vamos ver Vamos ver Como é que está Muito bacana A gente ter feito uma maratona recente Eu tô bem mais próximo Do TVXQ do que nunca 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 Estão construindo, né A vibe dele Cara, parece uma música pra dançar, né Nossa, mano Me lembrou Com todo respeito, tá Eu faço essa comparação Me lembrou Uma música que eu tava ouvindo Essa semana Que eu já conheci Há muito tempo Conheci vendo Música de dança No One Million De um rapper, mano É... De um rapper, cara Foi uma OST É... De... Daquela série da Netflix Que tem um cara com a asa Assim É... É foda Porque eu não sei o nome, mano Então fica Zoado aqui O lugar pra onde eu tô indo Hum... Deixa eu ver se só Se eu jogar OST Aqui aparece OST Deixa eu ver se eu... Porra, aí eu já tô me perdendo muito Mas é... Apesar de ser um rap Ela tem uma batidazinha assim É muito legal Gosto muito dela É bem diferente Mas ao mesmo tempo Muito parecido O BPM me lembra muito Essa parte agora É do BY É do BY, Getsuga Obrigado Música de dança O pior que eu gostei Até porque ela é bem diferente Do pro-release São duas músicas muito diferentes Uma das outras Eu acho que gostei mais do pro-release Mas eu gostei bastante dessa Ela é bem diferente E é só essa parte Que me lembra Quando a música é Side by Side Do BY Se você gostou dessa Talvez você goste também Fica a minha recomendação Porra, agora eu entendi Nosso editor tema disse que Que o pro-release Parecia muito Um solo do Max Changmin Um solo não no sentido De o Yu No Não estar presente Mas de que Poderia ser um solo Do Max Changmin E ele falou que E ele falou que essa música Parecia um solo do Yu No E eu fiquei com dificuldade De enxergar uma música Em que tivesse a presença Do Max Changmin Que parecesse um solo do Yu No E parece mesmo um solo do Yu No Eu concordo com essa Afirmação O MV é maneiro O MV é maneiro Maneiro, mano Maneiro mesmo Pô, cara Muito doido Como alguns MVs Descendo nesse final de ano Eles me lembraram Um ao outro É, pô Tipo, esse MV Me lembrou drama Apesar de ser bem diferente Nossa, eu comparei muito, né Comparar Muita comparação É meio merda Mas é interessante Como o trabalho Descendo nesse finalzinho De ano Ele foi Coeso Ele foi parecido Assim Essa música é totalmente diferente A coreografia é totalmente diferente Mas a estética Me recordou Meio Star Wars Pô, eu não senti isso, mano Não senti isso Pô, gostei Gostei Fui surpreendido Bem, vamos usar o Killing Voice? Pra quem tá no YouTube Pode assinar o nosso Apoia-se Pra ver, né A gente tem vários Killing Voices aí Pra quem tá ao vivo Aí Aí não tem que esperar nada Embora Se você chegou aqui até o final Você já deve ter reparado Que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente Faz as nossas lives na Twitch E edita o mais rápido possível Pra eu mandar pra cá Então fica ligado no canal Porque a gente tá sempre Mandando conteúdo pra cá Se esforçando Pra não perder o assunto E conseguir mandar O mais rápido possível pra cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente tá sempre correndo Pra conseguir mandar as coisas a tempo Pra aqui Fica ligado Tchau Tchau